49 jogos por enquanto, 49 vitórias, 0 empates, 0 derrotas e 7.93, ou seja, se ganhar essa partida, provavelmente 800 de rating e 50 partidas, 50 vitórias. Antes de lançar o desafio, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like que é bem importante para o canal, se você estiver gostando, é claro, e se inscreve no canal também, que a gente tem dois vídeos por dia, todo santo dia. Vamos lançar o desafio, última partida com esse repertório, provavelmente. Vou ajeitar daqui. Contra um amigo da Austrália, vamos lá. D4, vou jogar o gameto de dama recusado com D5, depois E6, quando ele jogar C4. Mas por isso que a gente volta para um assunto importante, que eu já vou começar a filosofar no segundo lance, talvez eu vou irritar o cara, não é essa minha intenção. Deixa eu colocar a minha água aqui. Esse é o motivo que você, para que você não gaste muito tempo nas aberturas, é um assunto que eu trago bastante, porque é uma pergunta que vem bastante das pessoas também. Você vai dizer, pô, Krikor, estudei o gameto de dama, não sei o que, de pretas. Beleza, aí o cara fez qualquer coisa na segunda jogada. Então, não vai ser a abertura que vai definir o jogo, mas sim princípios de abertura e princípios de jogo. E depois, meio jogo, final, enfim, cálculo, principalmente tática, né? Ele jogou B3, quer colocar o B3 aqui, quer jogar C4, eu vou desenvolver meu cavalo aqui, fazer um lance natural. Jogou E3. A gente quer sempre acelerar o desenvolvimento do rei, da ala do rei para fazer o roque. Então, eu posso fazer o fianchetto, que é interessante aqui, posso fazer esse para tirar o bispo, mas, como ele não está fazendo nada de muito imediato, eu vou tirar o bispo primeiro, para depois tirar o peão, para depois tirar o bispo, que é um desenvolvimento bem padrão. Agora, eu vou jogar E6, para aumentar um pouco a cadeira que eu estou... Pronto, agora sim. Agora está certo. E eu vou jogar bispo D6, desenvolvendo o meu bispo. Ah, 3, vou fazer o roque. Está aqui tudo certo. E agora... Ele não está jogando mal, tá? O B3 foi esquisito no começo, esse B3, A3. Mas está tudo bem, normal, tá? Agora jogou C4, beleza? Eu vou fazer C6 aqui. Garante aqui uma formação bem estável, e ele fez um erro bem comum aqui. Nessa posição, inclusive já marquei o otorrino, antes que vocês perguntem da minha tosse. Já está marcado para a semana que vem. Então ele jogou C5, que é um erro que eu comento bastante no curso do sistema London. Eu sei que isso não é um sistema London, tá? Mas de cores invertidas, é um erro muito comum que as pretas fazem no sistema London, que é avançar esse peão com o lance C4. Nesse caso é C5, porque ele está de brancas, né? É um erro muito comum nesse lance. Por quê? Tem uma ideia muito superficial. Que é o quê? Ganhar meu bispo. E no momento que eu tiro meu bispo para cá, esse é um lance que... Piora consideratamente a posição branca. O engine às vezes até gosta desse tipo de lance. Mas estrategicamente, que é aquela palavra que dá um sono para vocês, é um lance que não é legal. Por quê? Depois que eu fizer cavalo BD7, eu vou começar a preparar a ruptura com E5. E quando o peão está aqui ainda, inclusive do sistema London, você pode adquirir esse curso na descrição desse e de todos os vídeos. É um curso que foi lançado em 2019, mas muita gente adquire o curso ainda, e com certeza ainda vai te dar um repertório legal e consistente, mesmo que ele foi feito três anos atrás. Quando o peão está aqui ainda, eu tenho muito mais dificuldade para jogar o E5. Primeiro porque ele está controlando. E segundo porque ele está capturando aqui muitas vezes, desestabilizando o meu centro. Quando ele faz isso, ele deixa o meu centro muito mais estável. Então eu vou preparar o avanço, eu não tenho força suficiente ainda, porque ele tem três ataques. Eu vou jogar Torre 8, mas podia ser da M7 também. Repara que ele não está fazendo uma partida ruim, bem um pouco, mas ele está pecando no desenvolvimento. Às vezes o cara perde o foco também, e ele não tem os princípios, e ele começa a fazer lance aqui, ó, já está... Esse lance não é ruim, tá? Mas é um lance meio delicado, porque ele está atrasando muito o desenvolvimento agora. Ele quer ganhar meu bispo. Não é o fim do mundo ele capturar aqui, porque eu posso tomar sim, fazer um ataque com F4. Cavalo G4 é um lance meio engraçado aqui. Olha, tem uma sequência legal, hein? Cavalo G4 é um lance que não é muito instrutivo. O lance instrutivo aqui seria... O bispo G6 é um lance preguiçoso. O bispo P4 é um lance legal aqui. Porque se ele tomar com esse cavalo, eu posso tomar com esse peão, e o cavalo fica estranho. Mas eu vou jogar... Esse lance aqui, que é bem superficial. Mas eu tenho uma ideia, porque quando ele tomar... Ele vai tomar aqui, imagina, né? Eu ameacei o cavalo dele. Não quero que ele entregue o cavalo, tá? Porque aí vai estragar a minha ideia. Quando ele tomar aqui, eu tomo de peão, e eu estou começando a ameaçar várias coisas aqui em cima do rei dele. Ai, o cavalo F3 está de sacanagem, hein? Eu queria muito que ele tomasse, e justificava o meu plano, né? Esse lance aqui provavelmente é pior, mas eu não queria que ele fizesse esse lance. Acho que eu vou jogar bispo P4 aqui. Porque aí eu questiono o cavalo dele. O cavalo fica super mal colocado agora. E eu tenho ideia de jogar G5 também. Que é uma ideia bem legal agora, porque o cavalo está sem casa. H3. Eu não posso fazer G... Eu não vou fazer G5 porque ele toma, mas eu posso talvez entregar o cavalo primeiro, ou até fazer esse, né? Esse é interessante. Toma, toma e G5. Deve estar uma vantagem grande, né? Outra opção... Seria jogar cavalo E3. Ah, e bispo G3, cheque. E2, tá, mas... Eu vou jogar o simples, o cavalo E3. Nessei... Bastante coisa, né? A dama, o bispo, o duplo aqui. E vou inserir bispo G3, cheque agora, que eu ganho o cavalo já, imediato. Eu tenho dois ataques. E2, se eu tomar não é bom, porque ele volta defendendo, então eu vou tomar aqui H4. Na hora que ele toma, dama H4. E agora ele tá próximo de levar um ataque sério. E eu tenho um pinho a mais também. Aqui é o momento que tem um julgamento legal. Vamos dizer que ele faça dama E1 pra trocar as damas. Você tem um dilema. Porque, primeira coisa, você tem um material a mais. Então, trocar as damas a princípio é bom. Só que você tem um rei do adversário muito exposto, né? Enquanto você tem só um pinho a mais, trocar todas as peças nem sempre vai ser aquela tranquilidade pra ganhar depois, né? Então aqui eu manteria as damas com certeza. Eu vou rei D2. Vou fazer cavalo F6. Posso fazer E5 também, que é ruptura, mas aí vai abrir o bispo dele. Eu não quero abrir o bispo dele agora, né? Vamos começar com o cavalo F6. E eu tô preparando um cavalo E4 check. No momento que eu tirar meu bispo aqui, né? Tem uns cavalo H5, cavalo G3. Também tem várias ideias. Branco com 7 minutos e 15 no momento. Ele tá passeando com o rei. Bonito, né? Porque não é tão absurdo o lance. E E5 tem vantagem, mas tem suas desvantagens também, esse tipo de lance. Tô com uma ideia legal aqui, mas não dá certo, né? Não dá certo a minha ideia. Vou jogar o preguiçoso. Aqui ele tá realmente... Eu vou jogar A5 aqui. A5 é um lance legal. Porque ele começa a fugir pra lá, eu quero abrir esse lado. Tinha várias lances legais, tipo dama F2, só que ele faz dama D2 trocando as damas. Dama G3 é um lance também. Tipo D3. Já posso tomar em G2, mas eu não tô nem afim de tomar em G2. Eu vou tomar em D3, porque eu já quero... inserir um cavalinho E4 aqui. E aí eu vou escolher se eu quero fazer esse ou esse, né? A4 é interessante pra dar check. Check direto também interessante. Rei B3. Incrivelmente ele tá se escondendo, né? E essa captura também não é tão destruidora assim. Eu vou fazer A4 pra não deixar o rei dele esconder aqui. Eu não tô achando muito convincente o que eu tô fazendo, tá? Ah, o preto tá ganho um tempinho a mais. Bispo horrível aqui, todo trancado, meu cavalo bem. Então o preto tá tecnicamente ganho, mas eu não tô... Eu não tô escolhendo o caminho mais curto, não. A gente vai ter outras ideias. Bispo C1. E agora... Esse é um lance bem legal, né? Que ameaça a cavalo E4, que é praticamente mate. Cavalo E4 direto. Ele teria rei B2 ou rei C2. Aí, cheque. Rei B1. Vamos fazer esse. Eu expliquei esse tema pra vocês. Nos vídeos anteriores. E ao invés de dar cheque... E seria um lance excelente, tá? Jamais seria ruim esse cheque. Mas aqui eu tô cortando as casas do rei. Esse aqui é mais poderoso que o cheque, porque eu quero aplicar um lance que é praticamente mate. Porque eu antecipo o cheque com... Cuidando dessas casas que ele pode escapar eventualmente, né? Jogou bispo D2, que é um lance bom. Talvez E5 abrindo, né? Porque cavalo E4, dama C2, rei C2, ele sobrevive, né? Acho que eu vou abrir com E5. Dama G2 também é possível. Pra jogar super preguiçoso trocando as damas, né? Eu vou jogar E5. Ele tem quase um torre F1 aqui, né? E torre para F6. Então, pô, cuidado. Não foi bom o meu ataque aqui. Cavalo E4 era mais simples, né? Se bem que eu tenho o cavalo E4, tá? Torre F1, cavalo E4. Mas o cara tá sobrevendo legal aqui. Ele já vai torre F1. Tipo, torre F1... Vamos calcular aqui. Visualização pra vocês. Cavalo E4. Eu sei que você tá vendo esse vídeo. Meia-noite, meia-noite e meia, uma da manhã. Tá com insônia. Você não tá afim de calcular. Mas é uma opção sua. Se você quiser fazer um treino de cálculo agora, pra ver se você realmente vai dar um sono em você, faz isso. Vai dar um sono quando você começar a calcular, que você vai me agradecer depois. Mas a linha era assim. Torre F1. Aí, cavalo E4, cheque. Rei C2. Pra simplificar, aí. Dama D2. Dama D2. Cavalo D2. Rei D2. E pro D4. E pro D4. Torre E4, atacando o peão. Rei D3. Torre de A8. Ameaçando torre E3. Torre F3, única. Esse é o final de torres. Tecnicamente ganho, mas tem briga ainda. Torre E2, talvez. Torre F1, F6. Ameaçando torre A2. Aí, torre V2, ele não pode, claro, né? Porque é mate em E3, né? Todo mundo tá vendo. Ele tem que trazer a outra torre pro F2. E aí, não é tão claro como é que eu ganho, né? Eu teria que trocar, trocar e jogar o final. O pior mais, né? Eu mostro essa análise depois, tá? Mas ele fez Rei B2. Nada disso aconteceu. E4 quase ganha, mas não ganha. Acho que eu vou tomar em D4, né? Tem cavalo E4 no bolso aqui também. É, ele tem que tomar, né? De sei lá do quê. É que tomar de peão, entra na sétima. Torre E2, depois cavalo E4. Aí tá perto de desmoronar. É que ele tá jogando super firme. Ele perdeu o peão, depois assim... Ele tá só com a menos ainda. Não desmoronou a posição dele. Vamos de cavalo E4. Me aceia o bispo. Tá longe, tá fácil aqui. É que eu vou ganhar mais um peão em E3 agora, né? Ele vai defender, imagina. Eu não sei que ele faça torre F1. Seria um erro... Não vou dizer grave, né? Assim, perde uma peça. É um erro grave, né? Torre F1. Porque ele tem que perguntar qual que é a minha ameaça. E ele tá gastando bem o tempo. Tô gostando. O cara tá jogando legal mesmo. Ele tá representando bem a categoria dos jogadores de 700 de Heiji. Ah, foi só elogiar. Foi só elogiar. Ele pensou um monte ainda. Eu ia explicar o que ele tava, fazendo as perguntas, né? Mas ele jogou torre F1. Ele não viu o que eu quero com esse lance. Eu quero ameaçar o bispo. Eu tenho duas ameaças. Só tenho uma defesa. Jogou esse. Agora eu jogo dama por D2. Check. Ele tem que trocar as damas, né? Aí toma. E aqui eu vou dar check do Mequinho. Tá quase levando mate aqui. Tá bem perto de levar mate. Vou jogar torre por E3. Depois torre 8. Torre 4. Jogou lá. Torre por E3. Eu não te culparia se você desse um arzinho pro seu rei aqui, tá? Não tem nenhuma necessidade agora. Mas não faz mal a ninguém também. Eu vou tomar o peão de A3, eu acho. Com check. Ele tem que jogar rei B1. E agora sim eu vou jogar F6 aqui. Pra interromper as torres dele. E depois eu penso em dar check, avançar meu peão aqui. E se ele deixar, eu quero trazer a torre pra E8. Jogou a torre A2. Vamos jogar o simples, vai. Vou trocar e torre 8. Ficou sem tempo já. Podia ter mandido as torres com torre B3, mas esse aqui parece mais simples. Mais direto. Ah não, torre B3 era melhor, né? Que tinha um duplo aqui se ele subisse com o rei. G4 eu vou dar o check. O rei dele tá cortado, ele não pode subir. Repara que eu só dei o check depois de perceber que o rei dele tava cortado. E eu vou jogar A3. Agora eu tenho uma cooperação de 3 peças no ataque. Tem um duplo em D2 também. Mas eu acho que esse aqui deve dar mate mais rápido. Tô chutando. Esse aqui tava ótimo. Ganhei na torre também. Esse agora vai ser mate no próximo, né? Com A2. Bom, ele tem rei de 1 ainda. É o 2 check, mate. Check defendido pelo cavalo. Temos mate em A1. Beleza, partida bem interessante. Meio legal. 37 jogadas, hein? Caramba. Quantas vezes eu tossi no vídeo? É a grande pergunta, né? Não tava tão ruim. Não tava tão ruim hoje, de verdade. Mas quando eu vou gravar esse vídeo, ataca, né? Que coisa. Pra entender. Vamos pra revisão da partida. 75.9. Nosso amigo, eu fiz 88.8. Com direito a um brilhante. Foi abaixo de 90, mas... Teve um brilhante, que eu nem sei qual que é. Qual que foi o brilhante, será? Qual que foi o brilhante? Ah, tá. Cavalo por F2, né? Sim. Cavalo por E3 eu joguei. Cavalo por F2 era outra opção. Tá. Então, ele jogou um lance qualquer aqui. Eu joguei cavalo F6. E3. E aqui vem um detalhe que eu já falei pra vocês sobre isso. Ao invés de você estudar abertura. Aquela coisa de decorar uma abertura, né? Decorar os lances. É mó besteira isso. É mó bobagem. Você só usa no nível bem mais alto. Mas se você entender normalmente onde vão suas peças, né? Os padrões de desenvolvimento. Isso sim te ajuda. Porque se o cara fizer quase qualquer formação, você pode usar aquilo. Então, essa formação é muito padrão aqui. Peão, cavalo, bispo e depois peão. Isso se o branco não exercer nenhuma pressão no centro, né? A gente sabe que se vier o C4 direto... Opa. Se vier o C4 direto, você tem que reagir ou com esse, ou com esse, ou tomar aqui. Então, eu já não consigo passar o bispo tão fácil, né? Posso tentar com o C6. Mas é que ele me deixou fazer tudo. Tirei o bispo. Joguei E6. Tirei o bispo. Rock. C4. E é que ele começou a ir pra direção errada? Ele poderia fazer um genérico bispo D3 aqui. Poderia fazer um cavalo C3 também, uma coisa assim. Um cavalo D2. Agora, esse lance aqui já começa a me ajudar um pouco. É o lance que eu expliquei pra vocês que tira a pressão do centro, né? Cavalo D2, cavalo D7. B4, ele perde. Não é um lance ruim também, mas ele perde um tempo. Ele tem que acelerar bispo P2 e Rock. B4, joguei Torre 8. E esse lance aqui é um pouco estranho. De novo, ele tinha que fazer bispo P2 aqui. Provavelmente. Cavalo H4 e cavalo G4 foi um lance legal. Esse é um lance legal, porque foge um pouco do padrão. Esse aqui era um lance interessante. Provocando F3. Eu não vi cavalo G4, foi o lance do engine aqui, tá? Mas eu queria voltar e provocar um enfraquecimento só. Mas eu joguei esse, que é bem interessante. Ele não tomou. Que era a minha ideia, né? Eu tenho vários temas agora. Dama G5, Dama H4. Daqui a pouco F4, daqui a pouco sacrifícios aqui e ali. E aqui eu imaginei que eu vou ter Torre por E3. Esse é melhor ainda, mas esse aqui funciona. Torre E3, peão toma. Eu queria jogar esse. Mas o engine diz bispo G3, melhor. E2 lá. Duplo. E vai pegar a Torre limpa, né? Vai ter que tirar a Dama. Tem o peão e deixa o rei em maus lençóis também. Mas ele fez cavalo F3. Bispo E4, que eu gostei. Questiona o cavalo dele. E depois de H3, cavalo Torre E3. Foi um lance bem legal aqui. Eu quero ganhar o cavalo dele com G5. Mas eu não quero que ele tome assim. E abra a Torre dele. Eu quero aproveitar e quebrar o rei dele. Se ele podia ser esse, eu podia ser esse também. Esse era possível também. Pra G5. Mas eu gostei mais desse. Eu nem preciso jogar G5, né? Eu posso dar cheque. É muito mais econômico. Eu não preciso enfraquecer o meu rei, né? Jogou rei E2. Bispo H4. Tomou, tomou. Rei D2, cavalo F6. Tinha outro lance aqui, mas... Ah, ele gostou do A5. Tentando abrir uma outra frente aqui. Bispo D3. Trocou, trocou. E ele não gostou do meu lance do A4, né? Ah, eu tinha dupla aqui. Nem vi. Tinha dupla aqui. Cavalo F2, meia Sena Dama. E a Torre aqui. Esqueci dessa configuração de duplo aqui. Esse era bem simples. O que eu joguei, claro, que continua ganho. Mas é um lance que vai ganhar mais devagar. De novo eu tinha o duplo. Cheque, cavalo F2. Joguei esse. Ele veio lá. Joguei E5. Ah, o que... Qual era o final que eu tava falando pra vocês? Era esse, né? Torre F1. Tava viajando aqui. Cavalo E4. Rei C2. Dama G2 pode ser, mas eu tava analisando esse final. Toma, 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 toma. Torre E4. Rei D3, dobra. Torre F3. Torre E2. E aí eu falei Torre F1. Ah não, eu falei... O que que eu falei errado aqui? Eu achei que a Torre já tava em F1, né? Eu falei Torre F2 aqui. Não, eu comi o lance aqui. Torre F1 é realmente um lance bom. Ah não, acho que eu falei isso. Acho que eu falei F6 agora, tá certo. É que eu podia tomar em G2, cara. Melhor mais F6. Eu cheguei nessa posição aqui. Eu falei que se esse eu levava mate. Que todo mundo viu. Eu falei a análise. Mas aqui... Meu horário de final tá certo. Eu só joguei o F6, que meus pés precisam. Eu sugeri trocar e rei F7. Mas Torre E1, ele disse que é melhor aqui. Pra manter mais ataque ainda contra o reino. Tem o Torre A1 passando também. É claro que não tem nenhuma necessidade de calcular essa variante toda. Era só pela diversão mesmo. Eu tomei ele toma de Dama, Cavalo E4. Toquei no Bispo e ele tinha que fazer aquela pergunta. O que que eu quero com esse cavalo? Tinha que trazer a Torre pra D1 aqui defender. Ele jogou esse, que é ruim. Porque ele perde a peça. E agora o resto é bem natural. Joguei Shek. É uma casa excelente pro cavalo. Torre por E3. Torre E1. Tomei A3 lá. Joguei o lance extremamente preguiçoso. Que tá de parabéns, né? Por que que eu tenho que fazer o lance preguiçoso? Por que que é recomendado fazer isso? Pra você não dar chance pra você errar. Não quer dizer que você é ruim. Quer dizer que... Aliás, peraí. Entortou aqui. Não quer dizer que você é ruim. Quer dizer que todos nós somos ruins. Então a gente tem que evitar. A gente tem que... Evitar o máximo que a gente tenha a chance de errar. Então o jogo F6 simplifica a sua vida. Mesmo que ele critique o lance aqui. Ele dá um joinha. Diz que é razoável. Por que? Por exemplo, ele sugere que o lance correto é a Torre E8. Por que? Se eu tomar o peão... Imagina que eu tenha o cavalo D2 duplo. E aí eu pego a Torre. Mas vamos dizer que você se emociona. E você lembra que viu num livro. Ou algum vídeo meu. Vai jogar a culpa em mim ainda. Que era bom colocar a Torre na Sétima. E aí você vai lá todo feliz. Torre na Sétima. Você fala aqui. Eu vou ganhar, né? Tô com a Torre aqui. Tô com outra Torre atacando. É Cavalo. Eu vou dar mais. Me acei mate em dois, na verdade, né? E você só olha pro ataque. E você esquece que o cara te dá mate em um lance aqui. É raro acontecer isso? Não é tão raro assim. Então pra que passar esse nervoso? Tudo bem. Se você vê o Cavalo D2, você tá de parabéns. Tá jogando o bem preciso aqui. Mas a questão... Nem estressa, sabe? Joga um A5. Joga um F6 aqui. Você não quer estressar. Ou até torre F8. Em último caso. Não estressa. Você tá completamente ganho. Não tem problema ser covarde. Na verdade, no xadrez não tem problema nunca ser covarde. Nunca. Praticamente nunca. Quando você tá com mais vantagem material, mais ainda, né? É recomendadíssimo você ser covarde. Quando você tá com mais vantagem material. No xadrez funciona bem isso. Não levem isso pra vida, tá? Mas pro xadrez funciona. Nem tudo que serve no xadrez serve na vida. Muita coisa serve, tá? Mas essa não é uma delas. Bom, eu joguei F6. E ele jogou a torre A2 trocando. E eu joguei o mais simples também. Torre por A2. E trouxe a última peça. Que não tava em jogo ainda. Que é a torre pra E8. Minhas peças estão super bem coordenadas agora. Ele jogou um lance. Que não é bom. Mas a poção já não tem remédio, né? G4 eu dei cheque. Ele jogou lá. Ele realmente disse que era o melhor lanceiro duplo. Cavalo D2 com mate em 10. Realmente, o mate vai ser bem rápido, né? Esse, depois de tomar torre, eu tenho um cavalo, torre e peão pra coroar. E esse peão também vai ser mate. Mas eu me emocionei com o A3. E acabou dando certo. O A3 é quase tão bom quanto. O Cavalo D2 é mate em 10. O A3 é mate em 13. Não faz nenhuma diferença na prática, tá? Eu tô falando isso por pura curiosidade. Às vezes, se vocês verem eu falar isso, não levem a sério, tá? Não reclame de você se você encontrar um mate em 15. Se você encontrar não, né? Se você jogar um lance que é mate em 15. E tinha outro mate em 10, mate em 5. Não faz diferença. Vai ganhar de qualquer jeito, né? A não ser que você perca. Aí você pode repensar seus princípios. Mas eu vejo aqui só por pura curiosidade mesmo. Ele jogou Rei C1, que facilita muito o meu ataque. Minha coroação, né? Ele tinha que tirar o Rei pra cá, talvez. Mas é mate em poucos lances de qualquer jeito. Eu jogo A2. A minha C e mate. O único lance pra ele não levar mate é esse. Porque ataca a minha torre. E aí eu dou cheque. Apoiado pelo Cavalo, que tá excelentemente colocado. Ele tira o Rei. E aí... A1. E não faça palhaçada, tá? Não coroa uma torre. Ou não coroa um Cavalo. Não coroa um Bispo. Coroa a Dama da mate logo no parceiro. E vamos pra próxima, né? E é isso aí. Chegamos em 801 de hate. Em 50 vitórias. E vamos trocar de repertório agora. Eu vi que teve umas sugestões já. Aliás, manda nos comentários aí sua sugestão de repertório. Eu já tenho uma ideia mais ou menos do que jogar, tá? Vai ter que colar a francesa de pretas. Todo mundo tá pedindo. E de brancas... Coloca aí nos comentários. A gente pode voltar pro E4. Mas a ideia inicial era jogar a inglesa de brancas pra variar, né? Teve E4 já. Teve peão-dama. E agora inglesa. E de pretas teve E5. Depois siciliana. Depois francesa. E contra peão-dama pode ser a Grunfeld. Que dificilmente vai cair nesses níveis. Eu não vou conseguir entrar na Grunfeld. Eu vou jogar a formação de Grunfeld com ideias da Grunfeld, né? Então, eu acho que é isso. Inglesa, francesa e Grunfeld. Se tivesse já tões parecidas aí, coloca aí nos comentários. E a gente se vê, como vocês muito bem sabem, no próximo vídeo. Valeu, pessoal. E a gente se vê, como vocês muito bem sabem, no próximo vídeo.